Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é o likezinho, nós tô embaldindo tudo, passa a cena pra mim. Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é o likezinho, nós tô embaldindo tudo, passa a cena pra mim. Chegou na casa, mais uma vez. Ei, 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 ei. Vamo que vamo, quem começa? Fala aí, DJ, no microfone, você tem um microfone pra você falar, velho. Essa batalha vai ser interessante. Obrigado pelo comentário, irmão, valeu. Mas alguém? Moleque, DJ do França, mano, chega com nós, mano. Sorta braba que é semifinal, quem começa? Eu. Basque versus João Dão, Basque começa, agora o bicho pega, é semifinal, e o bagulho tá doido. E vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Quero ver, quero ver. Sangue. E o que vai escorrer? Sangue, sangue vai escorrer e vai ser de você. Só que, mano, a rima eu vou mandar no proceder. Você tenta debochar de mim, logo de mim, sem maldade. Mano, eu vou tentar mandar rima com habilidade. Debochar na gesticula na vez do outro. É saber rimar bem e não ser escroto. Mas desse jeito, mano, eu peço pra começar. Pra ninguém sair da live quando você começar a rimar. Nossa, eu faço, vou explicar. Você tem que entender, foi um ar fardo te escutar. Você não tá entendendo, você é inconveniente. Você acha o que que você vai conseguir entrar na mente? Qual foi? Basque versus, você sabe que esse que é o legado? Nossa, põe na bio do Instagram, eu sou debochado. Qual foi, tiozão? Basque de coração. Verso bolado aqui que eu tenho percepção pra você ver. Verso aqui no compromisso. Só agora que tá te trombando e sabe, cê é conhecido por isso. Sou conhecido por isso. E cê não é conhecida por porra nenhuma. Rima sem compromisso. Só que suave, mano, no caminho. Eu ia até achar que tava com raiva, mas tá mó fofinho. Tá mó fofinho, eu vou explicar. Eu gosto assim quando os mano começam a subestimar. Você não tá entendendo, cê sabe, eu faço de coração. Pergunta lá na sua quebrada quem que é a Ju Altão. Não, é verdade mesmo, mano. Nós subestimou. Sua cara ajudou. As rimas também ajudou. Subestimar e achar ruim. Mas tá suave, mano. Cê tá rimando mal, mas uma hora flui. Pelo amor de Deus, cê só rima com suporte. Faço freestyle, meu mano, que eu não rimo por esporte. Cê tá vendo que cê cai no meu conceito? Pra você ver, mano, você rimou respeito com respeito. Ela rima por esporte, da hora legal. Olha como ela rima aqui muito mal. Cê rima por esporte, da hora meu chegado. Só caí nesse esporte, acho que você tá lesionado. Cê tá lesionado, sabe que eu vou te explicar. Só que pra você ser missiva e aprender a interpretar. Qual foi? Cê sabe que eu sigo na fé. Porque eu falo o que eu falo. Cê não escuta o que cê quer. Oh my God! Salve, meus amigos. É semifinal. Primeiro round, certo? Meu parça Basque atacou. Minha parça Ju respondeu. E você de casa tem um compromisso com nós. Vote aí, mano. A enquete apareceu na sua telinha. Debaixo da... Da onde acontece a batalha. Em cima do seu chat. Então... Clica mesmo, pai. Clica mesmo porque o bagulho tá doido, velho. É assim que eu gosto, tio. É assim que eu gosto, velho. Mais de duas mil pessoas na live, certo? Compartilha a nossa transmissão também. Twitch.tv barra batalha da aldeia. Joga no Instagram, WhatsApp, Facebook. Qualquer rede social aí, ó. Chama o amigo. Chama a amiga. Chama o tio, a tia. O pai, a mãe, a avó, o papagaio, o cachorro. Todo mundo. Vem com nós. Família, 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 família. Sem spoiler, Bob. Por favor. Aí, tem mó galera falando groselha no chat, fi. Se tomar ban, é sem volta, viu? A nossa equipe aí, ó. Não gosta desses bagulhos, não. Nem eu. Se quiser ser machista, se quiser ser homofóbico, se quiser alguma... Qualquer coisinha aí, velho, que fugir da linha... Vai tomar entubada. Ei, para de falar na internet e vem na mão, seus bunda mole. Eita, porra! Vai, o DJ Dupran é um cara de poucas palavras, mas são palavras incisivas. Eu ia falar não, sabe se não é melhor. Fala isso no microfone, fala isso no microfone. Não, tem, não tem. Não, tá bom. Aí, vamos que vamos. 1 a 0, Ju Altão. Quem terminou foi Ju. Ju começa! Ai, 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 ai... Vê, vem, vem! Toma, 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 toma. Freestyler! Toma, 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 toma. Freestyler! Uma coisa que eu não entendi. Faço versos aqui que é a minha parada Você falou tomar freestyle Só que o Bach que traz as rimas é tudo de casa Isso que eu não tô entendendo Sabe o que eu faço? Eu vou te explicar Porque aqui no conceito rima Você sabe que você daqui não vai dialogar Você não tá entendendo uma coisa Você sabe o que eu faço aqui de coração? Lá em cima ele assistindo a batalha Pensando como eu vou rimar com a Jualtão Isso que eu não tô entendendo Eu faço freestyle, mano Rima em cada detalhe A gente sabe que só de olhar pra mim Esse parceiro já tem meu na base Eu tava em casa pensando que arruma com ela Que triste antes de vir pra batalha Eu nem sabia que isso existe Como que eu ia decorar pra essa mina? Responde aí, rapaziada Você muda o clima Aê, mana Sem maldade, mano Na esperança Algumas pessoas acham fofinha Tá rimando e é criança Só que você não rima nada Desse jeito eu faço free Se todo mundo votar pra sua cima ruim Não vai te fazer evoluir Nossa, faço freestyle Você não tá entendendo essa aqui a parada Vem pra me chamar de criança É a criança que tem três anos de caminhada Isso que eu não tô entendendo Faço freestyle Quer que você se esconde Eu tava rimando a macota Você sabe que eu já te trombei na leste Você tava onde? Eu tava lá na leste Ganhando várias vezes Fui campeão E eu nunca vi lá Essa tal de Jualtão Três anos de caminhada Suave aqui na pele Pra combinar que ela também Tá na terceira série Tá na terceira série Você sabe que ia ser causa tédio Você tem que entender Assume que você não conseguiu passar do médio Qual foi, cuzão? Faça aqui de coração Porque esses mano na minha frente Não tem interpretação Só que isso vive Eu vivo tipo a favela A escola me reprovou E a rua eu sou representante dela É isso mesmo Mano, vocês fazem a dobra legal Não sabia que aqui na batalha Ia ter uma beck vocal Tem Porque você sabe que eu faço fistali Meu mano, que aqui é ruim, é nóis Você tem que entender Eu faço as suas dobras Porque você não se garante com a sua voz Tio, não tô entendendo Faça o fistali É que esse é o free Você tem que entender, meu mano Manda a mesma rima Que em outro lugar já ouvi Eu não garanto com a minha voz Eu sou mais inteligente Minha voz realmente é ruim Eu me garanto com a minha mente Essa aqui é a fita, mano E eu vou te falar Não sei cantar Mas sei rimar E a ideia eu sei passar Ai, moleque É disso que eu tô falando, papai Vocês gostam, né? Fala pra mim Quem gosta de uma discordiazinha, né? Mano do céu Aqui tinha que ser aqui, ó BDA Casas de Família Tô ligado, pai? Bagulho Acontece, vi Só falta até de DNA Chambra, papai E aí? Um minuto pra vocês votarem aí Certo, véi? Brincadeiras demais, né, mano? Nós gostamos de brincar mesmo Poucas Senão, mano Eu tenho que ficar fazendo Falando coisas assim, né? Besteira Pra entreter a galera, mano Porque não tem plateia, mano Não tem Não tem aquele pessoal gritando Aquele vucu-vucu Então a galera que tá em casa Ela tem que ficar pelo menos Entretida no bagulho, né, véi? Pelo menos um idiota aqui falando Não, Bob Mas deixa eu te falar Tô traumatizada, viu? Eu vi você imitando o gato Na outra edição Eu fiquei em choque Não consegui dormir por dois dias Entendeu? Achei complicado Verdade É sério Porque você ouviu um gato Depois Você achou que era eu Você ouviu um gato Depois A casalando É o modo que tá aqui Meu Deus do céu Fudeu, véi Terceiro round Na casa Chambra Chambra Quem começa é Basque A Ju começa É isso Ju começa Último round Da semifinal Partimos depois Para as grandes finais Tá ligado? Quer dizer A grande final Que eu tô falando no plural Mas é isso Sorta no DJ Vou colocar o óculos Só porque você pediu Mas eu faço verso bolado Cê sabe que eu não sou bobo Tô rimando meu mano Que esse mano é baba-ovo Cê não tá entendendo Cê sabe é que sua rima é feia O mano que quer falar Da caminhada alheia Não quero falar Da caminhada alheia Tô fazendo a minha mano Os ganhos Mano passada Eu ganhei a aldeia E é desse jeito Mano, pode pá Eu não tô falando isso Cê que quer interpretar Isso que você não tá entendendo Aqui na moral Gagaguejou pra falar Nem você acredita No seu potencial Qual foi? Faço aqui o versado Até você mesmo Antes de dormir Sabe que você ganhou roubado Rapaziada Cês vão entender Agora o critério Não é que eu não confio É que mano Não dá pra te levar a sério Sem maldade Olha Ela fica debochando Mano, a gente tá falando Mano, olha que bagulho estranho Pelo amor de Deus É presença de palco Faço o verso Se quer proceder Eu rimo do jeito que eu rimo O problema é você se doer Isso que você não tá entendendo Cê sabe que é que eu já vou te explicar Nossa, não dá pra levar a sério Não levando a sério Do mesmo jeito Eu vou te matar Não, vai me matar Só se for matar de rir Tá me matando mesmo Quem disse que cê é MC Não dormiu por causa do Bob A rima que é ilesa Toma surra e hoje a noite Vai dormir de luz acesa Vai dormir de luz acesa Sabe que esse é o proceder Só que cê não dá medo E ninguém Então não vai ser por você Sabe que eu tô te explicando Meu mano, não dá Que com esses mano Aqui não dá nem pra dialogar Não dá medo Esses mano Não dá dialogar Você dá medo mesmo Deu tá andando e pisar Por quê? Sem maldade, mano Não tá na briga Porque essa porra aqui Mano, parece uma formiga Caraca, tá parecendo uma pita Foi, 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 foi Terceiro round na casa Jualtão atacou Basque respondeu E o bicho tá pegando Tá disputado pra caramba Menos de 50 votos aí de diferença Vamos galera Vamos galera E família Votem aí E também Façam doação através desse QR Code Mano Quantos Que a gente já acumulou aí, Lucão Mostra aí pra nós 450 reais doados Por vocês aí Que tão assistindo Certo, mano Teve gente que doou 5 reais Teve gente que doou 100 Teve gente que doou 50 Teve gente que doou 5 reais É 5 centavos Mano Qualquer quantia, mano Vai ajudar pra caramba, velho Abre o app Tá ligado Abre o app Do celular aí do banco Coloca esse QR Code Ou Vai no nosso Pix Tá ligado, mano Batalhaaldeia.com.br Batalhaaldeia.com.br Ou Nada a ver Viajei É batalhaaldeia Arroba gmail.com Desculpa, velho Tô falando o nome do nosso site, velho Batalhaaldeia Arroba gmail.com Por favor Eu tô com a cabeça já Bugada já De tanta coisa que eu fiz hoje Vamos lá Vamos lá Ju Altão Finalista Caralho Respeito Basque Satisfação Vai dormir de luz acesa Fica aqui Fica aqui Ju Fica aqui Fica aqui Você já tá na final Você já tá na final Fica Pede bênção pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro baizinho Paga o pau é um likezinho